Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, esperança, ei sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Silêncio, a peça vai começar. Ah, ah, gente, eu não aguentava mais ficar espremida naquele ovo. Uau, enfim, livres. Oi, vocês devem ser minhas irmãs. Somos sim, nós também acabamos de descascar. Olha, o papo tá ótimo, mas eu quero conhecer a mamãe. Ah, ela deve estar lá no lago. Ô, guri, guri, fica aqui e espera o resto do povo, tá? Vamos, mamãe. Eu acabei de nascer e tô meio perdido. Ei, meu, a gente é irmão. Que legal, mano. Que legal, que bela recepção. E onde é que tá a mamãe, hein? A mamãe tá lá no lago. Vamos pra lá logo, mamãe. Vamos lá sim. Quã, 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 quã. Quê? Quã, quã. Oh, vocês devem ser meus irmãos, né? Pois eu nasci de um ovo que tava no cesto do lado da carroça. Quã. Quã. Tu não pode ser nosso irmão, não. Olha só tuas penas. É, é, vamos, mano. Deixa ele aí, que a mãe já começou a aula de mergulho. Quã. Vamos lá, vamos lá. É, pai, peraí, peraí pra mim. Quã, quã, peraí. Quã. 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 Vem de cara com uma carpa. Quã. 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 Aquele pato feio não é meu irmão. Ele tem um bico esquisito. Quã. Um tapete todo desganhado. Quã. Chega a dar pena. Quã. Não fale assim. Quã. Quã. Ele é apenas diferente de vocês. Quã. Quã. Diferente. Quã. 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 Olha o pato feio aí, gente. Iiii. Vamos passar daqui, mano. É, demorou. Demorou. Vão começar. Meses depois. Que dia lindo! A água do lovo está bem clarinha. Que bonito Opa Eu não tinha te visto aí, cara Mergulhando, mas Espera aí Minha Nossa Senhora dos Patos Esse cara aí Sou eu, sou eu Virei um sismo E que bonitão Olha só, mano Eu fiz uns apliques nas minhas pernas Que legal Muito bonitos mesmo Olha lá, mana Tu conhece aquele pato ali? Ele não é pato, seu bobo É um cisne É um cisne negro Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Tipo assim, tu é novo por aqui? Pô, não tá me reconhecendo, mana Quanto tempo Sou eu, o caçula Ei, ei, cara Mana, acorda Acorda O que foi que tu falou pra ela, hein? Ei, ei, ei Ai, meu caçula Aquele que mais pareceu E agora tá bonito feito um pavão Ai, mãe Ai, eu também quero ficar bonita assim Mãe, mãe Ei, cara Me explica uma coisa Se tu era feio pra bu Quer dizer, pra pato, né? Como é que tu te transformou nesse pato todo bonitão e formoso? Ué, eu sempre fui bonitão Mas só agora eu sei disso Quanto, quase Olá Está na hora de mais um Jornal Legal A notícia pontual Com Carlos Arroba, que sou eu, é? A Anete Mail, eu aqui, ó E ainda Robinson, o Ratinho O mouse do Arroba e Bitbit A caneta da Anete Hoje nós vamos falar de uma invenção muito importante na vida de todos nós, o relógio No começo usavam-se apenas elementos naturais para medir o tempo, como o sol, a lua e a areia Como a ampulheta, por exemplo A ampulheta é um dos instrumentos mais antigos utilizados para medir o tempo O tempo que a areia leva para cair é sempre o mesmo, já que as duas partes de vidro da ampulheta têm exatamente o mesmo tamanho Mas o relógio entrou na moda mesmo com a invenção dos relógios mecânicos na Ásia Com a descoberta do relógio mecânico, foram inventados outros tipos de relógio ao longo dos séculos, como o cuco O relógio de bolso O relógio de pulso Até chegarmos ao relógio digital Mas não adianta ter um relógio, se não se sabe ver as horas O Professor Sabe Tudo vai nos explicar como funciona esse sistema É contigo, professor Contamos o tempo de um dia através de três fatores Horas, minutos e segundos Enquanto eu estou falando, os segundos estão se passando No relógio, o ponteiro dos segundos é o que se move mais rápido 60 segundos formam um minuto E no relógio, o ponteiro dos minutos é sempre o maior A cada 60 minutos, uma hora se passa E o ponteiro das horas é sempre o menor É isso aí pessoal, é se ligando no relógio que a gente divide o nosso tempo e organiza o nosso dia Tchau Ah, o relógio pode ser uma coisa muito legal Ah, pode sim, Anete Este aqui, por exemplo, me deixa super estiloso E com essa observação sensacional, vamos encerrando mais um Jornal Legal A notícia pontual Tchau Tchau Ai, a roupa está ficando Ai, adora Diário da Nina Meu querido diário A minha avó me pediu pra buscar pão na padaria Hum, pãozinho quente no café da tarde Eu adoro ir lá Tem muita coisa boa Pães, doces, cucas Mas o que eu queria mesmo era ver como os padeiros fazem o pão A dona Ana me deixou entrar na cozinha Eu adorei Eu adorei E fiquei sabendo que o pão é feito de farinha, fermento e água Todos os ingredientes são bem misturados em uma espécie de batedeira gigante E aí, bate, bate, bate O padeiro vê se a massa está no ponto Que depois é cortada em partes iguais Pesada Pesada e vai para a divisora E em seguida para a máquina de enrolar Ai, diário, os pãezinhos vão descansar Para crescerem e ficarem fofos E logo vão para o forno Para serem assados Eles ficam crocantes e cheirosos E aí, são colocados no balcão da padaria Ah, fui embora bem feliz Com o pão que a moça me entregou Foi muito legal, diário E foi assim que eu descobri como os padeiros fazem o pão Ah, e por hoje era só, diário Tchau, diário Pandora de poesias Essa casa é de telha Quem mora nela é a abelha Essa casa é de lata Quem mora nela é a barata Essa casa é elegante Quem mora nela é o elefante E descobri, de repente Que não falei em casa de gente Galeria de arte Galeria de arte Lera, tudo de bom Oi, Samuca Oi, Nina Tudo bem? Tudo Ah, eu estava passando por aqui E resolvi te fazer uma visita Eu estou indo para a casa da Bete Ah, tá, que bom E tu e a Bete vão a algum lugar? É A gente vai no restaurante japonês com a mãe dela Tu não está parecendo muito animada Ah, é que eu não gosto de comida japonesa Então, por que não convida a Bete para ir em outro lugar? É, é que eu não quis contrariar na Samuca Ih, está parecendo a Maria Ué, que Maria? A Maria desse livro aqui Se chama Maria Vai com as Outras E foi escrito e desenhado pela Silvia Ortoff Ah, a Maria é uma das ovelhinhas? Era sim E ela sempre fazia tudo o que as outras ovelhas faziam Quando as ovelhas iam subir A Maria subia também Se as outras ovelhas desciam A Maria também descia Um dia, as ovelhas resolveram ir para o Polo Sul Não vai me dizer que a Maria foi junto naquele frio A Maria sempre ia com as outras E todas elas pegaram o maior gripão Ah, Samuca, tu me empresta o livro? Eu quero saber o que acontece com a Maria Claro, Nina Tu sempre cuida muito bem dos meus livros Sabe uma coisa, Samuca? Eu vou conversar com a Bete Para escolhermos um lugar que as duas gostem Afinal, eu não quero ser Mas uma Maria vai com as outras Ah, tá muito certo, Nina É isso aí Então tchau, Samuca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau